Olha os caras chegando aí, olha aí ó. Galera, segunda parte aí do vídeo aí. E aí eu falei, agora vocês vão provar o que, Fabinho? Aqui, olha, vou. Olha, Fabinho, agora vamos provar o que agora? Essa aqui é a Carolina Ripper, desidratada. Muito gelante. Essa aí é top, hein? É desgraça. Olha, revô aí, dedê. Revo só descontar raiva agora, dedê. Aí, olha, sempre sai um cheirinho aí, olha. Aí, Dudu. Aí, nem se sentiu direito, cara. Deixa eu ver. Você pegou na beirada aqui e passa um pouco mais depois, tá? Vamos preparar aqui dos meninos aqui. Aqui é... Do Fabrício tem mesmo? Do Fabrício tem mesmo, Pati? Aí, olha. Olha, deixa eu ver lá, deixa eu ver lá. Vamos ver um aí. É verdade, é verdade. É verdade, carrega mais essa colher aí, mano. É, Dudu. Olha, Dudu, é isso aí. Dudu ainda derramou um pouco ainda. Coloca mais. O meu tá caindo caroço. Vou plantar. Aí, mano. Essa aí é de boa, viu? Essa aí é... Tenebrosa. Vai, vai, vai. Conta até três aí, valendo aí, ó. Eu quero ver vocês conseguirem engolir isso aí, mano. O brinde agora, vai. O brinde agora, ó. Aí, ó. O brinde de colher, vai lá. Mano, vai. Manda, Dedê. Manda, Dedê. Essa aí é... Manda, Dudu. Manda, Dudu. Manda, mano. Não tem mara, não. Essa aí é... Essa aí é pesada, mano. E aí, Dedê? Dedê, tu não vai banhendo bem, né, papai? Não, vai banhendo. Falou a ver que cê tá chorando. É. Essa aí é forte, né, mano? A cara é de Dedê. E aí, Dedê? Essa aí é forte, mano? Não, Fabrício, chega aí. Tá suando, Fabrício. Mas por que seu... Fabrício tá suando, pô? O que você tá suando? Essa aí é forte, mano. É forte pra caramba. Tá vontade de você ou ficar parado ou sair correndo, né? É, mano. Olha o Dudu. E aí, Dudu? Tá doendo a boca aí, Dudu? Olha o Dedê 2 ali. Ele tá suando, velho. É um bagulho forte, mano. Tá doendo a boca, Dudu? Ô, Dedê, tá chorando, Dedê? É um bagulho forte, hein, mano? É, vocês querem mais um pouquinho? Agora é... A segunda aí ela corta o... A linha do caralho, mano. Essa aí é forte demais, velho. Ó, se você entender mais um pouco, aqui, aí corta o efeito, pô. É... Essa aí é forte, mano. Cara, alguma coisa aí, mano. Galeta abriagou, filho. Fala alguma coisa aí, Dedê. Mais uma, mais uma, mais uma. Você é doido, mano. Mais uma? Não, não, não. Entra! Mais uma, Dudu, vem! Mais aí, Dudu? Não, mas aí é só os três. Os três não é base. Um, dois não. Tem que ser os três. Até meu nariz tá escorrendo. Olha o carro aí, Dudu. Tá chorando, mano? O bagulho é forte, mano. Tinha uma cara de perto lá, mano. Aí, Dudu. Mais uma, mais uma. Você é fogo, hein, rapaziada. É forte, né, mano? É forte, mano. Não passa o dedo no olho, não, né? É, se você melar a mão, meu Deus, não passa o dedo no olho, não passa o dedo no rosto, não, mano. Não arde, dói, né, mano? Dói demais, mano. Mas essa aqui tem um gostinho adocicado, hein? Aí, ó, é verdade, é verdade, é verdade. Não vale beber água e não vale perspireira. É, é verdade. Nem fazer careta. Nem fazer careta, é verdade. E os três chorando, né? Todo mundo. Chorar não tem como não chorar, rapaz. Todo mundo que eles também fez careta, viu? É, é verdade, é verdade, hein? O bagulho é forte, pô. E o calorzão não tá prego ainda. Se você tomar mais um pouquinho, corta o adoro. Claro. Quer morder um pedacinho da pimenta? Agora morde um pedacinho da pimenta, pra você ver. Mano, é forte, mano. Não, só não. Os dois, não vou não, não vou não. Ontem. Vai, os dois. Vai, manda pra mim, pra mim, pra mim. Vai, 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 vocês tudo. Porão, 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 porão. E o estranho? Ah, tem que nos três, tá ligado? Dá certo. Eu tô morrendo aqui na rua. Ai, pô, essa aqui é suave. Se você tomar agora, você não vai me sentir, já tá ardendo mesmo. O cara regando aqui, ó. Aqui não vai, não. Bora, bora, bora. Já era, né, Dudu? É, é nocaute, né? É nocaute pra mim. Apenas pra ele, né? Nem desistência, porque eu quero deixar mesmo. Tá lá, TD1 versus TD2. Já tá chamando, hein, TD1. Aê, agora vai, hein. Agora vai, olha lá. Ai, Dudu, entra na fila. Mais um corte? Vamos, vamos. Bora, TD1. Você vai passar no beijo primeiro? Não, passa na linha. Tá, meu. Vai, TD1. Vai, TD1. Vai, TD1. Não tem esse beijo aí, não, TD1. Só por aí, TD1. Aí, agora engole, hein. Vocês estão no doido? Vai ver, Fabrício. Aí, ó, o Fabrício é o dedê do Sil, hein. Já perdeu, já, hein, Dedê. Você é louco? Do Sil, você como muito ele do Sil. Mas e o Fabrício não do Sil, não? O Fabrício tá ali, ó. O Fabrício tá suado. O Fabrício tá ali firme e forte. Ele tá suando, Fabrício. Ele tá suando, mano. Ele tá suando, tá suando, não é... É, suando mesmo, mano. Suar pode. É forte, pô. É. Ele tá suando, Fabrício. Você tá aí agitando agora, vai... Agora eu não pego pegando agora, hein. É forte. Mas não é assim que você toma. Você toma ela, depois de 5, 10 segundos é que o bagulho vem... Vem arregaçando. É a primeira anestesia lá, a língua. Depois vai essa anestesia e o bagulho só. Fica mastigando o bagulho que eu não apagar a segunda. É, Fabrício. Fabrício tá vindo estrela, hein, mano. Fabrício agora tá... Tá doendo a boca já, Fabrício? Fabrício tá suando frio aí. Ah, o... A boca... O dede tá chorando, entômago. Fabrício tá suando. Toma aí, Dudu. Você tá dando muito spoiler aí. Caraca, o dede. Já tá agitando muito, né, dede? Caraca, você tá chorando mesmo, é? Se o dede tomar mais um, aí ele tomar mais um, eu tomo o outro. É, é, tá, não. Eu vou ser doce. E é o justo. É. Vamos, vamos, o dede e o Fabrício. O outro, ixi, mano. Vocês são um doidão, mano. Vai, o Dudu desafiou. Segura aí, ó. Pode crer, dede. Eu só vou só com o dede tomar, que você vai, vai. Eu não vou tomar. Não, olha. Não, vira a cunha ao contrário, não. Nossa, você vai tomar, né, você, safari. Você vai colocar... Olha o caroço, não, o caroço, não. Aí, não. Não, olha o pedacinho. Ah, olha o pedacinho. É, é de boa. Tequinho, vem o Fabrício. Vai lá, agora o Fabrício. Tá, mano, vocês são corajosos mesmo, hein, mano. Não, o meu... Caramba, meu Deus. Vai ter um bebê água, velho. Anda, mano. Vai. O Fabrício foi com um pedaço, olha, agora. Vai, ó. Cinco, quatro, três, dois, valendo. Vai lá. Vai, ninguém mexe no clão, ninguém. Vai. Vai. Vai, ninguém mexe no clão, ninguém mexe no clão, ninguém mexe no clão. Vem, vai pra aí, ó. Vem, vai pra aí, ó. Vem, vai pra aí, ó. Vem, vai pra aí, tá certo. Agora tá trinta, hein. Agora tá no... Essa aí. Vem, de novo, hein. Vem, de novo, hein. Aí, mano, o bagulho, velho. O bagulho é forte mais, mano. E aí, Jão? E aí, Jão? O bagulho é forte. Olha o Jão ali, ó. O Jão ali. Que minhão aí, Jão. E aí, Jão? Qual que é a sofrida aí, Dudu? Pegou agora, Dudu? Os pedacinhos dão uma diferença gostosa, não dá, mano? Tá entendendo, você não comeu os pedacinhos ainda não, hein. Ele não. A segunda, o Fabrício que comeu os pedacinhos. Eu também comi um pouco. O bagulho é forte, mano. Olha, Dudu, comeu esse pedacinho aqui. Mano, esse bagulho ficar machucado não dá, não, parceiro. Eu vou ter que fazer igual ele. Colocar assim, não dá, cara. O bagulho é forte, mano. Se você quiser o tiro aqui, você esconde. Não, mano, não. O pedaço é muito forte, mano. Quando eu conhecer a Carolina, eu vou xingar ela. E aí, Dudu, fala um pouco mais aí sobre a pimenta, mano. O bagulho é forte, mano. O bagulho é forte, mano. O bagulho é forte, mano. É, vamos lá. E aí, Jão? O Jão tá só de espectador ali, mano. Aí. O bagulho é forte, né, mano? E aí, DT, o bagulho é forte? O bagulho é forte, vai pegar até agora, cara. Aí, o DT2 é forte, né, mano? Aprovado, aprovado. E aí, Dudu? É a mais forte do mundo. Galera, lembrando aí, tá bom? É, de novo, lembrando aí, não façam isso em casa, tá bom? Faça não. Essa pimenta é muito forte. Crianças aí, ó. Menores de 18 aí, não façam isso em casa. De 18 pra cima. E nem de 22. Tô brincando, tô brincando. É muito forte, viu, gente? É muito forte, galera. Se vocês for provar, só põe na pontinha da língua, tá? Porque se vocês comerem um pedaço... É muito forte. É riscar da garganta, ó. Tem gente que passa mal aí, né, Fabinho? Tem gente que passa mal. É verdade. Não recomendamos, mas curte e compartilha lá. Deixa o like.